Senhor, vem-te em este lugar, vem-te Senhor, em este lugar, com Tua glória, com Tua glória, com Tua glória, com Tua glória, fala-me, fala-me, eu quero te ouvir, toca-me, toca-me, eu quero te sentir, abraça aí o seu tom, Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, todo dia é dia de quê? Todo dia é dia de adorar, Senhor, eu conto os segundos, eu conto os segundos, só pra te adorar, Eu? Quando estudo, às vezes entra, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de pular, dá vontade de correr, Se eu te desci, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr Vem, 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 Senhor, deixe esse lugar, vem, Senhor, deixe esse lugar, com Tua glória, com Tua glória, com Tua glória, com Tua glória. Vem, Senhor, deixe esse lugar, com Tua glória, com Tua glória, com Tua glória. Vem, Senhor, deixe esse lugar, com Tua glória, com Tua glória, com Tua glória, com Tua glória, com Tua glória. Vem, Senhor, deixe esse lugar, com Tua glória, com Tua glória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Cadê as palmas, Senhor?